Olá, pessoal! Hoje eu vou passar para vocês uma estrela, como se corta uma estrela com cinco pontas. Então, nós pegamos um quadrado. Aí, nós dobramos aqui ao meio. Ó, está dobrado ao meio. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui, ó, vou fazer um triângulo aqui. Vou pegar essa ponta aqui e trazer aqui. E aqui é o ponto que eu vou me orientar para sair as cinco pontas do mesmo tamanho. Então, eu vou pegar essa ponta aqui, essa aqui, e trazer aqui. Essa daqui, eu trago aqui. E essa aqui, eu dobro aqui. Agora, é só cortar assim. Uma estrela perfeita. 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 Música Aí está a estrela, agora eu vou cortar com um papel colorido, esse aqui é um papel color set, ele é um pouco grosso, você pode cortar no sulfite também, eu estou dobrando aqui para cortar o quadrado, Música 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 Música